Salve, salve meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo de hoje. Vamos fazer um vídeo sobre speedrun e vamos comentar aqui uma speedrun específica do jogo Mortal Shell. Um jogo aí que pra quem não conhece, eu comentei dele aqui no canal, eu fiz review sobre ele aqui no canal. Um jogo muito legal, que é baseado ali no estilo Souls e ele já está começando a movimentar um pouquinho o cenário de speedrun do jogo. Existem algumas pessoas fazendo, inclusive o recorde agora atual está em 28 minutos. O jogo eu levei mais ou menos 12 horas ali pra zerar, 13, e o jogo está sendo feito em 28 minutos. Os próprios desenvolvedores do jogo ficaram bolados com o que está acontecendo, eles reagiram ao speedrun. É bem engraçado que eles ficam falando, mano, não era pro cara poder fazer isso. A gente nem sabia que dava pra fazer isso. Isso porque a speedrun explora, obviamente, falhas do jogo pra conseguir pular alguns trechos e cortar alguns trechos de formas bem fáceis. Então eu vou mostrar aqui alguns melhores momentos dessa speedrun, eu não vou reagir ela por completo aqui. E sim vou mostrar algumas coisas legais sobre ela. Então, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e vamos falar da speedrun de Mortal Shell. O recorde atual dessa speedrun é feito pelo Destruction 2, que inclusive já foi recorde mundial de Sekiro. O cara explorou Sekiro de uma forma que ele conseguiu bater o jogo em 20 minutos, o que foi bizarro. E aqui ele também está brilhando. E não é só ele, são vários outros speedrunners fazendo isso. E é incrível como a galera está movimentando isso aqui, como já descobriram muita coisa, né? E basicamente, o jogo, pra quem não jogou, você tem que passar pelos cenários que você escolhe a direção que você quer seguir. E cada level, né, cada mapa, eles são divididos ali, que tem chefes no final. E chefes, você obtém a glândula. Você precisa dessas glândulas pra chegar no chefe final. Então, ele começa passando pelo tutorial ali, normalmente. E logo após o tutorial, ele já faz o primeiro bug. Que quando você passa pelo tutorial, tem toda uma, tipo, uma mini cutscene do personagem levantando ali. No local de nascimento que ele aparece e tal. Isso leva um tempinho. Porém, apertando uma certa sequência de botões aí. Antes mesmo de a tela aparecer, você já consegue andar com o personagem. Então, toda essa movimentação do personagem sentado, levantando ali, é feito já com o personagem entrando no túnel. Porque você levanta e entra nesse túnel pra chegar ali na fase inicial do jogo. E não, aqui toda a alegoria do personagem levantando e tal, que teria que ocorrer antes, vai acontecendo dentro do túnel. E o cara já vai ganhando tempo ali e seguindo ali em frente, já saindo do túnel. Enquanto ele ganha esse tempo sem precisar esperar o personagem fazer aquela animação de levantar e tal. Esse aí já é o primeiro bugzão do jogo. Bem, o resto aqui não tem grandes bugs até chegar em algumas partes. O personagem simplesmente vai andando na forma ali, sem a carcaça, tá? Ou seja, se ele não usar uma carcaça no jogo, ele basicamente falece com um hit só. E ele zera o jogo todo assim, então é uma speedrun semi-difícil, porque você não pode tomar hit aqui. E ele basicamente vai andando, rolando, andando, rolando, que é a forma mais rápida de ele conseguir chegar em locais. Até que ele chega na hub principal, né? Onde você entrega inclusive as glândulas. E aqui ele só perde tempo pra coletar alguns itens necessários. Ele só perde tempo, na verdade, pra pegar itens que vão fazer upgrades na sua arma. Pra poder upar também aquela lança que você dá um ataque e você fica invencível por um momento. Isso é necessário pra ele lutar contra os chefes. E assim ele já vai pra primeira área do jogo de uma forma bem rápida. Inclusive pra ele chegar mais rápido no primeiro mapa, ele faz uma espécie de glitch. Que quando você ataca esse passaruzão ali da área principal, o personagem é tipo ejetado pra fora. Mas se você atacar com um ataque tipo pulando de cima, você é ejetado pra cima. Então ele voa muito alto e assim ele consegue atravessar um pedacinho do mapa pra ganhar tempo ali e chegar logo na primeira área. O que é bizarro. E se você rolar ali no finalzinho quando você tá caindo, você simplesmente não toma dano de queda. Ele também pega a máscara, que por sinal é um item muito importante. Porque essa máscara faz ele voltar pro último ponto que ele meio que salvou, que é conversando com aquela NPC. Então se eu morrer ou ele usando esse item, ele volta pra aquele local. O que vai ser muito útil também aqui pra frente. E a ordem que todos os speedrunners seguem é indo primeiro pro tempo on Grounds. E basicamente correndo até o chefe sem grandes bugs. Ao chegar no chefe, ele derrota o chefe de uma forma normal. O que é bem difícil porque, lembrando né, ele tá na forma sem a carcaça que a vida dele tá um lixinho. Então se ele tomar um hit, ele morre. E aí ele utiliza a estratégia de atacar e poder usar a lança ali quando a barra carrega. Pra poder dar o ataque forte, que essa lança tira bastante dano. Então ele segue fazendo isso, tomando muito cuidado pra não tomar nenhum dano. Porque senão ele falece. E derrotando esse chefe aí que entra em ação a máscara, que ele coleta lá atrás. Essa máscara permite voltar ali pro último checkpoint. E ele não faz o checkpoint no início ali do templo que ele chega. Porque usando essa máscara ele vai voltar lá pra aquele ponto de partida onde ele salvou a primeira vez. Assim ele pula toda a parte que você tem que voltar andando com inimigos mais difíceis. E inimigos de forma diferente ali no mapa. Isso evita perder tempo. Mas pra isso ele não poderia ter morrido. Se ele morresse alguma vez ele voltaria lá pro início e estragaria a speedrun dele. Assim entregando a gândola ele faz mais um bug. E assim ele é ajetado pra cima e ele cai certinho onde está localizado o vendedor do jogo. Comprando mais itens necessários aí pra ele poder enfrentar né. Que são os itens ali que são o ácido que é pro parma. E o sino que é pra poder aumentar a barra dele de resolve. Que basicamente ela serve pra poder dar aquele golpe ali com a lança da espada. Ela é carregada conforme o personagem vai atacando. E com esse item isso se torna muito mais rápido. Bem e graças a ele conseguir comprar esses ácidos e coletar os itens necessários. Ele já vai pra segundo mapa que é o mapa do gelo. Com a arma tipo full paddle. Que vai garantir pra ele um chefe muito mais rápido né. Então essa área são dois chefes. Ele passa pela área também normalmente sem enfrentar nenhum tipo de inimigo. Só correndo e fazendo o rolamento do personagem. E enfrenta o chefe também sem tomar nenhum dano. Usando ali quando disponível o golpe mesclado da lança da sua espada. Bem chegando no segundo mapa acontece uma coisa bem curiosa. O segundo mapa ele é um mapa que você passa por vários inimigos e você vai descendo. Até chegar lá embaixo que é onde tem o chefe dessa área. Porém né. É possível pular e cair numa altura enorme sem tomar dano. Isso acontece porque diferente de jogos como Dark Souls. Que dependendo do tempo que o personagem está caindo. O jogo considera você já morto. Mortal Shell não acontece isso. Então ele consegue ir caindo. E bem no momento final ele rola com o personagem e endurece. O jogo tem a mecânica de se endurecer. Pra quem não conhece. Que basicamente você fica invulnerável a qualquer dano. Então ele usa isso bem nos momentos finais. Que é pra evitar o dano de queda. Então aqui simplesmente ele pula o mapa inteiro. Esse trecho do mapa inteiro. Apenas conseguindo cair sem dano de queda. E assim finalmente ele vai para o segundo chefe. Esse chefe também ele enfrenta de uma forma normalmente. Usando parry ali os seus ataques. E consegue derrotar esse chefe sem tomar nenhum dano. E isso é bem legal porque os chefes de Mortal Shell. Todos tem duas vidas né. Eles tem a primeira fase com a barra de vida cheia. E a segunda fase também com a barra de vida cheia. O que deixa você muito mais suscetível a tomar golpes. Porque as lutas são um pouquinho mais demoradas. Então isso aqui é extremamente difícil. Porque qualquer golpe o personagem morre por causa do HP. É engraçado ver como ele passa de uma forma tão tranquila. Tirando tanto dano do chefe. Esse aqui foi o primeiro chefe que eu fiz na horda. Então esse aqui eu acho que foi o chefe que eu mais sofri. Para ganhar contra. Fiz algumas tentativas contra ele. Então é incrível ver como ele mata esse chefe muito rápido. E aqui ele vai para o último mapa. Que eu fiquei meio bolado. Falei pô o cara zerou em 28 minutos. E esse mapa ele é um dos mapas mais demorados do jogo. O que me deixou meio encucado. Falei como que ele vai fazer tudo isso em 10 minutos. Isso porque o mapa ele tem vários pontos de teleporte. E você se perde ele meio fácil. E você precisa ir em vários pontos. Para ativar o mecanismo. Para poder abrir a porta. Para você ir para a segunda parte desse mapa. O que leva tempo né. E eu falei pô. Por mais que ele saiba o caminho de core. Isso aqui vai levar uns 5 minutos. Como que ele vai passar outros 5 minutos. Tipo fazendo a segunda parte. Zerando o jogo. Pois é meu amigo. Acontece que tem um skip maroto aqui. Que ele simplesmente ignora esse mapa inteiro. Isso porque na barreira né. Que é aquela barreira que desce. Depois que você ativa os mecanismos. Tem como uma. Tem uma espécie de parede invisível. Que uma plataforma invisível. Eu não sei. Que o personagem. Se você pular certo ali. E rolar. E sair andando pelo caminho certinho. Você simplesmente consegue atravessar essa barreira. Sem precisar ativar os mecanismos. Então provavelmente ele ganhou uns 5 minutos aqui. Talvez 10 minutos. Na sua speedrun. Simplesmente pulando o primeiro trecho ali. Que é bem grande. Por inteiro. E aqui. Ele vai subindo também. A torre né. Que ela é bem longa de subir. Porém. Existe um trecho que ele consegue. Cair. E rolar para o lado. Durante aquela subida. Que ativa o teleporte. Que ele já vai para a área. Que é só um caminho reto. Meio longo. Até o chefe dessa área. Então talvez essa área aqui. Seja a área mais bugadinha do jogo. Eu poderia dizer assim. Porque além de você poder pular pela porta ali. Que você teria que abrir. Você ainda consegue. Acessar de forma um pouco fácil. Ali um teleporte. Que era só para você acessar. Dando uma volta ali. Subindo aquela torre em espiral. Para poder conseguir se teleportar. E aí né. Ele simplesmente vai. Evitando todos os inimigos. E da forma que ele anda no jogo. Até chegar. No chefe dessa área. Que aqui é derrotado também. De uma forma comum. Aqui não tem nenhum bug. E para mim esse chefe. É um dos chefes mais legais do jogo. Eu simplesmente gosto do design desse chefe mano. São tipo. Um chefe siamês mano. Uma loucura aqui. Vermelhão da doideira. O design desse boss é muito louco. Enfim. Derrotando esse chefe. Acabou o jogo praticamente. Porque agora basta ir para o chefe final. E o chefe final. Ele está simplesmente localizado. Naquela área principal. O único local que ele ativou o checkpoint. Então ele volta para lá. Entrega a gândula. E vai partir para a última luta. Esse último chefe. Ele é um pouco chatinho. E eu estranhei. Porque já fazia. Sei lá. 26 minutos. Que ele tinha acabado de começar a luta. E eu queria saber. Como que ele ia derrotar. Esse chefe tão rápido. Acontece que lembra do sino que eu falei. Que aumenta. Ali o ganho de resolve. Então. Basicamente. Isso faz a luta ser extremamente fácil. E quem dera. Eu saber disso antes. Teria sido muito mais simples derrotar esse chefe. Porque ele fica pulando de um lado para o outro. Tacando onda. Se afundando no lago. Ele é meio chato. Mas. Desta forma. É muito tranquilo de se fazer. Porque. Você. Usando esse anel. Você ganha muito mais rápido. Né. Os resolve. Então ele basicamente. Dá alguns ataques no inimigo. E usa a lança ali. Da espada. Essa lança. Quando é atingir o inimigo. Além de dar muito dano. Em alguns casos. Faz o inimigo cair. Né. Ele fica caído por alguns segundos. E. Basicamente. É aqui que tudo brilha. É porque. Ele usa a lança. O cara fica caído. Ele ataca. 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 O suficiente. Para recarregar a barra. Por causa do sino. Para encher o ataque da lança de novo. E. Na hora que o inimigo levanta. O chefe levanta. Ele simplesmente. Usa a lança de novo. E ele cai. E fica nesse ciclo infinito. Até derrotar o último chefe do jogo. Olha que fenomenal. E assim né. Ele consegue terminar o jogo em 28 minutos. Se você for parar para pensar. O Mortal Shell. Por mais que tenha demorado algumas horas. Para zerar. Porque eu explorei e tal. Ele não é um jogo muito longo né. E você vê que não tem muitos bugs bizarros. A não ser ali no último mapa que ele faz. Que ele ganha realmente muito tempo. É legal de se ver que o jogo está sendo feito em 28 minutos. Vale lembrar que provavelmente. Esse recorde vai cair. Existem alguns erros desse cara. Ele erra em alguns momentos na speedrun. Que ele poderia ganhar. Talvez de 28 minutos. Caia para 27. Você vê 29 minutos ali no tempo final. Mas o load são cortados na contagem final. Por isso que é 28 minutos. Então basicamente. Ainda eu acho que esse jogo. Vai ter mais coisas. Vai ter mais breaks de speedrun. E esse tempo ainda vai cair mais. Eu chuto que 25 minutos. Mais ou menos. Até menos. Eu acho que Mortal Shell vai chegar nas speedruns. Muito legal ver isso aqui. Os desenvolvedores quando assistiram. Ficaram bolados. Eles falaram tipo. Coisas bem engraçadas. Quando eles assistiam. O que é bem cômico de se ver. A reação dos caras. Porque nem os caras imaginam. Que o seu jogo. Por mais que eles testem. Teria alguns bugs. Que os caras conseguem se aproveitar. Essa versão. É bem curioso de se ver. Bem divertido. E eu espero que esse tempo caia mais. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês pediu uma comentada aqui. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Se você não é inscrito ainda. Um grande beijo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Eu fico por aqui. É nóis. E fui.